Vamos continuar falando sobre esse assunto agora com mais uma entrevista importante. A gente conversa agora com o ministro das Relações Exteriores aqui do Brasil, Ernesto Araújo. Finalmente o ministro entre nós. Que bom tê-lo aqui, ministro. Boa noite, bem-vindo. Faz tempo que a gente está querendo conversar com o senhor. Muito bem-vindo. Na entrevista, claro, meu parceiro Caio Junqueira e também o nosso analista de Internacional, o Lorival Santana. Ministro, vamos começar a conversa, então, querendo a posição do governo brasileiro sobre esse acordo, então, entre Israel e Emirados Árabes com a mediação do governo americano, um acordo de paz histórico. Pois é. Bom, primeiro dizer que a gente tem feito muita coisa e às vezes não dá tempo de falar do que a gente está fazendo, né? Por isso que eu não tenho dito muito isso aqui. É sempre um prazer. Então, esse acordo é extremamente bem-vindo, porque ele muda a geometria ali no Oriente Médio, ou confirma uma tendência de mudança com cada vez mais países árabes aceitando a existência de Israel, se aproximando de Israel, normalizando as relações com Israel. Nós temos desenvolvido excelente relação tanto com Israel quanto com os Emirados Árabes, então, são dois países que estamos muito próximos, né? Atingimos um patamar, acho que sem precedentes com ambos, né? Claro que o Israel teve mais visibilidade, mas é importante dizer, e hoje me ligou o chanceler dos Emirados Árabes, que é um bom amigo, o Sheikh Abdullah, para dizer que eles consideram isso um avanço histórico, para dizer que o Brasil é um país muito próximo deles, é como nós nos sentimos, e pode contribuir para novos avanços nessa área. Então, há uma convergência muito grande daquilo que a gente acredita que é o futuro de paz, de prosperidade no Oriente Médio, com aquilo que aconteceu hoje com esse acordo, né? Que é a normalização das relações, a nova dinâmica entre Israel e os países árabes, né? Contribuindo, inclusive, isso também o ministro dos Emirados Árabes me disse que é a impressão deles, que isso vai contribuir para uma solução do tema entre Israel e Palestina. Dorival Santana, por favor. Eu tenho que pedir desculpas porque eu estreei meu programa CNN Mundo em março com o ministro Ernesto Araújo. Então, mas ó, abril, maio, junho, julho, agosto, cinco meses que a gente está querendo, mas a gente entendeu. Verdade, ministro, é verdade. Então, o presidente Trump enfatizou hoje que, como parte do acordo, Israel não anexará as colônias judaicas na Cisjordânia, mas o presidente Trump enfatizou. Mas isso é provisório, ou seja, dando a entender que mais adiante Israel poderia ter essa oportunidade. É claro que os líderes palestinos não vão gostar desse aspecto. Como é que o senhor vê aí para encaixar, já que o Brasil se propõe a ser um mediador, encaixar isso de forma que não haja problema com a autoridade palestina, por exemplo, que governa a Cisjordânia, ministro? Isso tudo é parte de uma realidade muito complexa, de uma negociação muito complexa, que envolve aquele acordo, aquela proposta de acordo, de caminho para a paz, que foi apresentada pelos Estados Unidos no começo do ano, em janeiro, que nós consideramos que era um caminho bom, continuamos achando, acho que esse acordo de hoje confirma isso, como uma base de negociação. Então, numa negociação, acho que tudo está sempre em jogo, agora, quer dizer, não quero entrar muito na questão da técnica negociadora ou as posições de cada um, mas eu acho que um ponto fundamental em toda essa nova dinâmica que o tema do Oriente Médio está adquirindo é o reconhecimento de que uma das premissas tem que ser a segurança da própria existência do Estado de Israel, que durante muito tempo era algo que ficava até mesmo questionado em negociações. Mas é claro que um país que começa negociando a partir de uma ameaça da sua própria existência, isso cria uma certa tensão já original. Então, cada vez mais, isso vai sendo reconhecido, Israel, como um país normal, como um país que quer conviver em paz ali com os seus vizinhos. Enfim, então, a questão da estratégia, das posições negociadoras de cada parte em si, e isso é algo que vai adquirir, esperamos, uma dinâmica, é claro que tem que se pensar nas aspirações do povo palestino, evidentemente, isso é outra parte fundamental da equação. E, enfim, não é nem que o Brasil queira ser um mediador, enfim, quase que fomos chamados, é que acho que a nossa própria presença, através dessas relações bilaterais que nós estamos construindo renovadas com esses países, Israel, Emirados Árabes, também com a Arábia Saudita, que é outro país-chave na região, com quem tivemos também uma visita histórica no ano passado. Através disso é que o Brasil vai ganhando espaço e a possibilidade de contribuir para isso, mas nem tanto na negociação, digamos, técnica ali dos termos do que possa ser. Claro, se for o caso, né? Outro aspecto importante agora, nesses dias, é a nossa presença no Líbano, né? Outro aspecto muito importante da relação do Brasil com o mundo árabe e com o Oriente Médio, diante da enorme comunidade libanesa no Brasil, esse gesto também histórico que o presidente Bolsonaro fez de enviar essa delegação chefiada pelo ex-presidente Temer com as doações recolhidas aqui da comunidade libanesa no Brasil. E isso não é só isso, né? É a nossa presença no Líbano, a nossa conexão muito especial com o Líbano, nesse momento difícil para eles também, nós nos damos conta que o Brasil pode ser uma voz ali para que o Líbano também entre nessa equação de um Oriente Médio Pacífico, de modo que acho que as coisas estão se encaixando. Ministro, Caio Junqueira agora falando. Ministro, eu queria falar com o senhor sobre um outro assunto, sobre eleição americana. Me permita, por favor, a gente tem visto que o presidente americano Donald Trump é embaixo ali nas pesquisas, a gente sabe que o Brasil, o Palácio Itamaraty, tem uma aliança estratégica, preferencial com o Donald Trump. A minha pergunta é, se Joe Biden vence as eleições americanas, o Brasil perde? Olha, a aliança que nós estamos construindo, essa relação muito especial e muito produtiva com os Estados Unidos, é com os Estados Unidos, não é com o presidente Trump. Ela se dá, ela tem se viabilizado por causa, em grande parte, da liderança do presidente Trump e do presidente Bolsonaro e da amizade que eles construíram entre eles. Mas esse novo processo, acho que é apropriado falar de aliança, porque é algo realmente muito profundo, isso, a gente concebe isso como algo para ficar e como algo que é bom para os dois países e não simplesmente para esse momento que nós estamos vivendo. Então, isso, claro, depende de uma eventual avaliação do lado americano, mas do nosso ponto de vista é uma relação com os Estados Unidos, e essa relação traz benefícios para ambos, nós acreditamos. De modo que, é claro que temos trabalhado muito bem com o governo do presidente Trump em todas as frentes, se houver a eleição do presidente Trump, tenho certeza que essa aliança vai avançar, mas não há nenhuma razão para acreditar que ela não avance se houver a eleição de Joe Biden para a presidência, porque tem uma perspectiva de longo prazo e o problema que nós temos, acredito, corrigido era uma visão de não fazer as coisas com os Estados Unidos, tanto em administrações republicanas quanto em democratas anteriores. O Brasil perdeu oportunidades de criar essa relação com os Estados Unidos por um preconceito, por uma reação em relação ao país, Estados Unidos, e não à administração democrata ou republicana. Ministro, a nossa analista, a Basília Rodrigues, também já está no nosso mosaico aqui da informação, vou dar boa noite à Basília, mas antes de passar para a Basília, quero fazer uma pergunta para o senhor sobre a questão das vacinas. Nós estamos vendo uma disputa geopolítica, claro, sobre a vacina da Covid-19, nos últimos dias o anúncio da vacina russa, anúncio esse que veio com esperança e com uma desconfiança que acabou sendo muito maior do que a esperança, e também tem a questão da vacina da Sinovac, a vacina de Oxford e a vacina da Pfizer. O que a questão geopolítica pode atrapalhar a população brasileira que precisa urgentemente da vacina contra a Covid-19? É, eu acho que o importante é que a vacina funcione, né? Assim como... Independentemente de onde ela venha. É, claro. Assim como no caso da medicação, e aí o famoso caso da hidroxicloroquina, eu acho que o importante é saber se a hidroxicloroquina funciona ou não, e não quem propõe ou não o uso desse medicamento. Então, assim como, a meu ver, infelizmente houve uma certa politização na questão da hidroxicloroquina, onde as pessoas já não querem muito saber, algumas pessoas, né? Se funciona ou não, algumas negam que funcione porque não gostam de quem diz que funciona. Quando, na verdade, tem que ver os fatos, se funciona ou não. Eu acho que mesmo se aplica às vacinas, né? Se a vacina do país XYZ é produzida em conjunto com o país XYZ chegar e provar que ela funciona, é ótimo, né? É claro que... E aí que está. Eu acho que tem que se evitar esse clima de que, olha, é uma disputa. É uma disputa no sentido de uma concorrência para ver quem descobre primeiro. É claro que isso tem, talvez, vantagem para o laboratório que descobre, mas é uma boa concorrência, né? É uma boa concorrência porque é um tema de saúde. E eu acho que é importante que realmente se apliquem os critérios de que se funciona ou não. Se tem a segurança para as pessoas que vão tomar a vacina ou não. Do mesmo modo que a questão do medicamento. Sim, Basília, a sua pergunta. Boa noite, minha querida. Bem-vinda mais uma vez. Muito obrigada, Marisa, Caio, Lourival. E, ministro, muito boa noite. Obrigada por ter aceitado aí o nosso convite. Os assuntos vão e vêm, né? Mas todos convergem aí na importância de saber qual o pensamento do Ministério das Relações Exteriores. A gente estava tratando do acordo entre Emirados Árabes e Israel e me chama a atenção saber qual vai ser ou até onde vai a ajuda brasileira em relação ao Líbano, já que havia uma expectativa, até uma decisão do governo brasileiro de deixar a missão de paz da ONU naquela região, pelo menos no caráter naval. A gente que tem aí o comando, a missão de paz da ONU. A fragata iria deixar a região até o fim deste ano. O governo já mudou de ideia? Porque até aqui a gente tem informações de interlocutores do governo dizendo que está repensando sobre este assunto. Já dá para bater o martelo e afirmar que o Brasil não vai deixar a paz da ONU no Líbano? E uma segunda pergunta, se me permite, em tempos de ajuste fiscal, a gente vê que todos os ministérios, independentemente da importância da pauta, estão dando a sua margem de contribuição, cortando gastos. A educação mesmo já anunciou um corte de 4 bilhões de reais. Dá para cortar mais alguma coisa desse sofrido orçamento do Ministério de Relações Exteriores, o Itamaraty, sinceramente falando? Ótimo. Então, em relação ao Líbano, em relação à nossa presença lá no componente naval da Missão de Paz das Nações Unidas, eu acho que não há decisão ainda tomada. Isso depende fundamentalmente da avaliação do Ministério da Defesa e da Marinha do Brasil, especificamente. O Itamaraty, claro, acompanhará isso nessa discussão de uma possível reavaliação, mas acho que não está tomada ainda a decisão. Claro que há muitas maneiras pelas quais a gente pode ajudar o Líbano, claro, a cooperação direta, né? Então, está indo um carregamento de medicamentos e outros itens nesse avião, no KC-390, nessa missão liderada pelo presidente Temer. Já estão embarcando, vão embarcar proximamente, vai embarcar um carregamento de arroz por via marítima, que aí é muito mais peso, não dá para levar por via aérea, né? Além disso, a gente todo dia está recebendo aqui contatos de lideranças da comunidade libanesa no Brasil, querendo fazer mais doações com outras ideias de doação. Vamos ver como é que a gente pode fazer isso, chegar ao Líbano, né? A nossa Agência Brasileira de Cooperação aqui, que funciona no Itamaraty, ligada ao Itamaraty, é quem tem a capacidade de juntar isso, operacionalizar esse envio. Está sendo muito bonito ver essa mobilização imensa dessa comunidade. E, como eu dizia, há maneiras, então, da gente politicamente ajudar o Líbano. Acho que os contatos que vão ser feitos por essa missão lá no Líbano com o presidente, quanto as lideranças libanesas vão permitir mapear a situação. Claro que o Brasil tem uma conexão muito próxima, toda essa comunidade pode ajudar, talvez, a entendimentos lá dentro do Líbano para superar as dificuldades políticas que o Brasil está vivendo. E ficaram claras, por exemplo, vários países mencionaram isso na videoconferência que houve no último domingo, organizada pela França e pela ONU, onde participou o presidente Bolsonaro, onde nós, vários países falaram, nós falamos da importância de que não paremos nesse momento da cooperação, da reconstrução lá, depois da explosão. Nós falamos também da questão da liberdade do Líbano, da prosperidade do Líbano, que é um país tão caro para nós. E a questão, sim, do orçamento. Bom, no ano passado, o Itamaraty cortou quase 100 milhões de gastos, 100 milhões de reais, com o fechamento de algumas embaixadas, com o fechamento de vagas para diplomatas no exterior, que passam a trabalhar em Brasília e algumas outras medidas. Então, já, no ano passado, já cortamos na carne. Esse ano, sim, sempre dá para cortar um pouco. Existe uma questão que é o seguinte, no Itamaraty, boa parte, grande parte dos nossos gastos são em dólar, porque são manutenção de embaixadas no exterior. E aí a gente sofre a questão do câmbio. Então, se o dólar sobe, os nossos gastos automaticamente sobem. Então, é uma coisa sui gênero do Itamaraty que, às vezes, dificulta isso. Mas nós estamos, desde o ano passado, somos parte integrante desse esforço de contenção, procuramos ser um ministério que faz mais com menos, que faz aquilo que as pessoas esperam sem incorrer em gastos praticamente, nossos gastos são apenas praticamente de manutenção. O Itamaraty não é um ministério que tenha gastos de investimento, de obras. Basicamente, é a manutenção da nossa rede, essa rede de mais de 200 postos no exterior, que, por exemplo, provou a sua eficiência e a sua utilidade durante agora a repatriação de brasileiros. Sem essa rede de consulados, de embaixadas, teria sido muito mais difícil fazer essa repatriação. É claro que nós ainda não temos, nem é possível ter embaixada, representação em todos os lugares, mas essa rede extensa foi fundamental, mostrou ser fundamental para ajudar os brasileiros. Então, sim, prontos a participar, pode registrar esse esforço, mas já com esse enfoque, desde o começo, de eficiência e de fazer mais com menos. Dorival Santana, a última pergunta para o ministro é sua. Qual a estratégia do Brasil para fazer frente ao fato de que o desmatamento da Amazônia está se tornando uma justificativa para o aumento do protecionismo da Europa e até dos democratas americanos contra o Brasil? Olha, temos conversado muito sobre isso no Conselho da Amazônia, presidido pelo vice-presidente, e conversa muito sobre isso com o ministro Ricardo Salles, do Meio Ambiente, e com outras pessoas do governo. Isso, evidentemente, nos ocupa e nos preocupa muito. Eu acho que a estratégia é mostrar a verdade, mostrar a realidade que existe na Amazônia, sobretudo, no meio ambiente do Brasil em geral, e a realidade do esforço que está sendo feito para implementar nossa legislação ambiental, para a proteção da floresta, da biodiversidade, e, ao mesmo tempo, isso é um enfoque fundamental para a criação de oportunidades econômicas sustentáveis na Amazônia, em benefício, sobretudo, dos 20 milhões de brasileiros que vivem na Amazônia e que querem ter empregos que não afetem o meio ambiente. Então, isso é fundamental. Isso, por exemplo, nós estamos lançando aí, e isso foi anunciado nessa videoconferência também dos países do Pacto de Letícia, uma iniciativa com o BID, com o Banco Interamericano de Desenvolvimento, para criar um fundo que financie projetos limpos, projetos verdes na Amazônia. Isso foi, originalmente, uma ideia brasileira, que surgiu no Itamaraty, ainda no ano passado, e que vai, tenho certeza, canalizar novos recursos aí para a Amazônia. Então, estratégia de mostrar a realidade e de trabalhar nas duas vertentes, proteção e desenvolvimento sustentável. Ernesto Araújo, ministro das Relações Exteriores, muito obrigada, ministro, de conversar conosco. O senhor viu que o papo é bom, o Mosaico da Informação funciona, venha mais vezes. Não espera cinco meses para voltar, ministro. Muito obrigada. Tá bom. Que bom. Mas é um prazer, assim, eu vou estar com vocês. Obrigada, ministro. Basília também, que teve aí na intermediação. Muito obrigada, Basília. Até a próxima. Ministro, até uma próxima, então. Uma boa noite ao senhor. Boa noite para você. Muito obrigado a todo mundo que está assistindo. Muito obrigado. Obrigada.